da ação, sobre se o governo paga, sobre se o governo paga. Boa noite, Gustavo Nogueira. Boa noite, Thaís. Boa noite, Juliana Selly, na técnica Cassiano, os ouvintes do Jornal da Noite. Para mim, a alegria imensa mais uma vez estar aqui dividindo essa bancada com você e com o público deste jornal amplamente ouvido. Um assunto que muita gente quer saber é como é que andam aí os salários, né? Como é que está o salário, por exemplo, esse mês, quando é que vai ser pago, se já dá para normalizar ou a gente vai ficar sempre sofrendo com isso aí, os servidores do Estado, sempre sofrendo com esses atrasos? Juliana, os salários foram iniciados no dia 28 do mês passado, dentro do mês trabalhado, toda a Secretaria de Educação recebeu independente de faixa, a administração indireta não dependente também já recebeu seus salários no dia 28 do mês passado, isso, então nós temos aí um grande volume de servidores. Se você considera a sua educação, já é quase 20% dos servidores do Estado, mais do que 20% dos servidores do Estado já recebeu dentro do mês trabalhado. E aí a gente inicia o mês e lá por volta do dia 12, 13, 14, a gente conclui com quem ganha até 40, 4 mil reais. 4 mil reais representa 80% dos servidores do Estado já com salários em dia. É bem verdade, nós estamos com dificuldade, não só o Rio Grande do Norte, mas vários Estados, várias prefeituras com dificuldade de manter esses salários. Mas a gente já viu aí, Gustavo, pelo que você está dizendo, está sendo pago em dia, mas por exemplo a gente... Não, 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 é parte dos salários até o dia 10, dia 12, dia 14, e aí temos dificuldades com salários acima de 4 mil reais. Entendi, porque a gente já viu aqui, por exemplo, auditores fiscais que chegaram aqui já a falar e receberam já aí com quase 30 dias de atraso, né? É verdade isso, é verdade. Então, isso aí tem previsão para encerrar ou você acredita como gestor e como uma pessoa que entende de planejamento? Isso vai acontecer sempre? Eu tenho dito, e é importante que se debata bastante isso, que a matriz de despesa rígida do Rio Grande do Norte é superior à matriz de receita. Nós temos despesas rígidas, dificílimas de serem cortadas, a exemplo de Folha, do Odessa dos Poderes, de Dívida, que ainda que a dívida seja a menor do país, mas as nossas receitas já não cobrem mais essas despesas. Nós temos um déficit de Previdência hoje na casa de 130 milhões de reais, um valor que vai superar 1.200 bilhões. Imagina se o governo tivesse esse mais do que 1.200 bilhões para fazer investimentos, fazer gastos em qualidade de saúde e educação, seria um volume significativo. Mas sair da situação é essa a pergunta, qual é a janela de observação que a gente pode ter? Eu tenho dito, o Rio Grande do Norte não sai por si só, está certo? O que tem que ser feito do ponto de vista de conter o gasto, eu posso passar esses dados daqui a pouco para você, já fizemos, já enxugamos, já cortamos fortemente a nossa despesa, o problema agora é a economia do país. O país precisa voltar a rodar num campo positivo, voltar a ter uma espiral positiva para que o país cresça, para que o PIB volte a crescer e cresça também o Nordeste e o Rio Grande do Norte. Isso é fundamental para que aí sim os entes subnacionais, estados e municípios possam arrecadar e voltar a pagar o que pagava e oferecer os serviços que se oferecia antes e inclusive pagar os seus salários. Gustavo, você falou ainda no problema nacional que atinge todos os estados, mas o que a gente vê o servidor público do Rio Grande do Norte falando é que o servidor público da Paraíba é mais bem tratado pelo governo, ele recebe em dia, não há atraso. Qual a diferença? Já que você é paraibano, certamente você fala com conhecimento bem maior do que os nossos, os potiguários. Então o que acontece com a Paraíba que paga em dia e o Rio Grande do Norte não consegue? Perfeito, inclusive fui secretário de dois governos de lá, conheço muito bem. Se nós acessarmos o site do Tribunal de Contas da Paraíba, nós vamos ver a folha do último, o site atualizado a cada dois meses, dos dois meses atrás, uma folha bruta na casa de 330 milhões, 310 milhões, aqui é 430, 440 milhões a folha bruta. A folha da Paraíba é bem menor do que a do Rio Grande do Norte? Bem menor, com uma quantidade de servidores muito maior. Lá tem mais, agora o que é que acontece assim, nessa conta o que é que acontece? O servidor da Paraíba ganha menos do que o daqui ou os poderes da Paraíba tem repasses menores do que o daqui, o que é que acontece? São coisas distintas, estamos falando do executivo, executivo a folha do executivo... Mas o executivo não é quem repassa para os poderes? Para os poderes, eu sei, mas não vamos misturar, vamos primeiro analisar o executivo, executivo a folha do executivo é bem menor do que a folha daqui, é quase 1 bi e 400 milhões se nós olharmos pelo site do Tribunal de Contas da Paraíba e observarmos a nossa folha bruta também, a folha bruta de lá, então isso dá uma diferença significativa em termos de gastos com o pessoal, por isso que consegue se pagar lá, porque as receitas são muito assemelhadas, ainda que lá tenha uma receita de FPR maior do que a receita do Rio Grande do Norte, que representa 40% das receitas, então já existe uma diferença e também poderes lá tem uma diferença também não tão significativa, mas menor do que isso quando você bota uma despesa nessa proporção, é óbvio que lá consegue pagar um dia o problema aqui é um problema que essa matriz nossa de receita não atende mais a essa matriz de despesa. Vamos olhar algumas variações só para a gente ter ideia, do ponto de vista real, e estamos numa quadra melhorando, eu sou um otimista, acredito que a gente deve nos próximos meses, quem sabe ano que vem, já estar com isso bem encaixado, o país me parece que volta a trilhar numa direção que essa economia volte a pulsar, não imagino termos queda de PIB de 3,5, 3,8 como houve nos dois últimos anos, isso na história recente do país não existe, vamos rodar com o PIB talvez na casa de 0,5% esse ano, mas em 2018 quem sabe 1,8 e aí os estados começam a arrecadar e fazer frente a essas despesas hígidas. Secretário, a gente está aqui com o secretário de planejamento do estado, Gustavo Nogueira, a gente ouviu muito falar que solucionaria parte do problema financeiro do estado a história do FUNFIR, que é o fundo previdenciário e tudo mais, parece que não resolveu, e aí vem uma nova ideia que é um empréstimo milionário, e aí eu lhe pergunto, a gente não vai endividar esse estado ainda mais e entrar num buraco sem fundo? Vamos culpar aqui então, é isso? Em relação ao FUNFIR, lembre-se que o FUNFIR foi uma lei da governadora Rosalba, acertada inclusive ao final do seu mandato, que unificou as duas massas, o fundo previdenciário com o fundo financeiro e fez com que naquele momento ela pudesse pagar salário e décimo terceiro dos servidores e também permitiu ao governador Robson em 2015 usar recursos do FUNFIR, foi como nós passamos 2015 e como Rosalba terminou 2016. Vocês retornaram esse valor para lá? Desculpa, 2014, desculpa, 2014, tem uma lei que manda retornar a partir de 2022, certo? Não tem uma lei que manda retornar esse recurso para o FUNFIR a partir de 2022. Então, Rosalba consegue finalizar o ano com esse recurso, já estava em momento difícil, a economia em 14 do país já vinha se destroçando, acelerou 15 e então 16 foi um desastre a economia do país. 15, utilizamos recursos do FUNFIR autorizados por lei, 16, tivemos a repatriação juliana também, que foram receitas extraordinárias, é aquilo que a gente disse. A receita normal, ordinária do Tesouro, aquela receita oriunda das taxas, das transferências federais e dos impostos locais, não é isso? Elas não são suficientes para cobrir essa despesa rígida do Estado. Então, tivemos essas receitas extraordinárias. FUNFIR, 14, FUNFIR, 15, repatriação 2016. 2017 tem o quê? 2017, 2017 não tem ainda, tínhamos uma repatriação aí na expectativa, mas foi muito frustrada. Sem perspectiva então, por enquanto? Sem perspectiva, muito pequena, algo, acho que em torno de 13 milhões, 14 milhões vai vir com essa repatriação que o governo federal fez. que demonstra que o problema do Rio Grande do Norte é estrutural, não é isso? A despesa é maior, a despesa rígida é maior do que a capacidade de receita, sobretudo em uma economia que teve queda de PIB. Como que cobre é isso? Só cobre crescendo a economia. E como é que cresce a economia? Movimentando geração de emprego, renda, investimento. Como o investimento do país é o mais, como é que eu posso dizer, o menor nos últimos anos que houve, então não tem economia por certo. Então esse empréstimo resolve? Não, vamos lá, empréstimo não pode ser utilizado para custeio, a lei de responsabilidade fiscal é clara, ela feda rigorosamente que não se pode pagar custeio. Custeio é salário? É salário, é manutenção da máquina, energia, água, luz, telefone, custeio. Então operações de crédito só podem ser destinadas a despesas de capital. O que acontece com o governador, por exemplo, se ele pegar um dinheiro do empréstimo desse e pagar salário? Não pode, as contas não são aprovadas, não pode. O que se faz é o quê? Reembolso de investimento, isso aí pode. Ou seja, as operações permitem que se faça reembolso desses investimentos e o Estado é ressarcido de investimentos que fez como contrapartida ou como gasto de capital. Isso melhora, obviamente, o fluxo. Vocês já estão pedindo esse empréstimo? De qual valor? Nós temos um empréstimo que tramita, já que vocês sabem, a imprensa já expulou isso. Do Banco do Brasil. Do Brasil, de 850 milhões. Estamos trabalhando, outro agora, com a Caixa. Vários Estados estão fazendo empréstimos, levantando empréstimos com a Caixa, na casa de 698 milhões. Ou seja, 1 bilhão e 400 milhões por aí de empréstimos. Isso representa absolutamente nada. Nós deveríamos ser muito mais endividados. Lembra que o governo federal agora bonificou, liberou, apadrinhou... Abel, prazer, troca de voto. Não, 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 não. Não foi isso, não. Ele atendeu os Estados mais endividados do país, suspendendo, fazendo com que eles não pagassem suas dívidas. Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Alagoas, que é o quinto ou sexto país, Estado mais endividado. Se nós tivéssemos dívida, era até bom, porque a gente estaria deixando de pagar. Teria sido beneficiado. Tinha havido investimento no Estado, mas também, corretamente, nos últimos governos, sobretudo no governo de Roa Zalba, houve uma quitação com o PF2 e PF1, acho que com o PF2, de alguns empréstimos. Foi uma postura correta. Então, se o governo foi correto a determinada época, por que agora não é beneficiado pelo governo? Ou seja, se nós formos bons pagadores, por que não temos direito a nos endividar? A esperança é essa para 2017. Só um dado, Juliana, para você, como nossa posição de préstimo, nossa dívida contratual interna é a nona do Nordeste, a última, e a vigésima sétima do país. Então, pode se endividar um pouquinho. Claro, o Estado não tem a maior... a nossa dívida é a menor do país. É rigorosamente a menor. Mas, veja, todos os Estados cresceram com operações de crédito, com recursos para ampliar os seus investimentos. Todos os Estados já fizeram que chegou a hora do Rio Grande do Novo fazer sem preste. Claro, porque com recurso próprio, com recurso do Tesouro, nenhum Estado tem. Os recursos próprios mal pagam o custeio e pessoal. Então, a operação de crédito é extremamente bem-vinda. Esse dinheiro é para ser usado em quê? Esse dinheiro é para ser usado em capital, em investimento. Tá, mas você já tem um planejamento do que isso vai, por exemplo, para a segurança? Tem dinheiro para a segurança? Tem, sim. Tem recurso para a segurança, tem recurso para a estrada, tem recurso para o hospital, tem recurso para a saúde, educação, tudo que é investimento. Hoje, na Assembleia Legislativa, lá na Comissão de Constituição, na verdade, de Finanças e Fiscalização, se falou muito de um recurso que vai aí para a obra da Roberto Freire. E aí, esse recurso não poderia ir para as estradas do Rio Grande do Norte. O senhor tem alguma posição em relação a isso? Esse da Roberto Freire é um empréstimo que foi feito em 2012. É um empréstimo... Governadora Vilma de Faria? É um empréstimo... Vilma de Faria, 2012? Não, o Rosalba, né? Rosalba Serlini? Foi, deixa eu me ver, desculpa. Eu acho que ele foi enquadrado em um do 3 de 2013. Rosalba Serlini. Rosalba, né? Isso é um empréstimo de 2013. Não pode transferir esse empréstimo para outra coisa? Pode sim, pode sim. É um empréstimo do CEPAC, é um empréstimo para contrapartida, que na ocasião tinha um valor destinado para Roberto Freire de 200 e alguma coisa de um dono, não é isso? E que nesse projeto novo do governo caiu para 120, mas mesmo assim a população me parece que não está satisfeita com aquela obra. Com essa nova Roberto Freire, né? Então, essa é o chamado CEPAC, é uma operação já contratada... E vai ter ou não vai ter a obra? Já, não sei, aí é com o general Frasch, estava para despachar com o governador, confesso que eu não acompanhei... Há uma solicitação muito grande de que esse recurso seja destinado para buracos em todas as estradas do Rio Grande do Norte. Mas é uma operação com perfil específico para contrapartida, ela não é uma operação para investimento. Não pode ser usada em outra coisa. Então, ela pode ser usada para contrapartida. Nós estamos, inclusive, mandando um projeto de lei, já foi para a Assembleia, Ampliando o objeto de atuação dessa operação CEPAC, que inicialmente ela estava restrita apenas à mobilidade urbana e a gente agora está ampliando o objeto dessa operação para contrapartida, para saneamento e infraestrutura turística, perfeito? Saneamento e infraestrutura turística também, para contrapartidas do Estado. Agora, Gustavo, o nosso ouvinte Jair de Milson está perguntando se tem alguma perspectiva do governo pagar o décimo ainda esse ano, o décimo terceiro salário dos servidores. Milson, nós estamos trabalhando a exemplo que fizemos no ano passado. Nós iniciamos, terminamos anos e concluímos ano passado o décimo terceiro já em janeiro. Eu diria que o ano se apresenta melhor do que 2016, não tenha dúvida. Se a gente olhar as nossas receitas, comparado até 31 de julho, janeiro a 31 de julho, janeiro a 31 de julho, nós estamos com um crescimento de arrecadação na casa de 2,4, do ponto de vista real. 2,4. Então já é uma sinalização de que a arrecadação do Estado se posiciona melhor do que vinha se funcionando no ano passado. No seu planejamento, paga... Um minutinho, eu chego já lá. 2,4. Mas se nós olharmos esse mesmo comparativo com o mesmo período de 2014, nós temos uma queda de menos 4,14 do ponto de vista real. Então veja que a situação melhora, mas ainda é bem abaixo do que foi há dois anos atrás. Ou seja, o Estado não arrecada ainda o que arrecadava há dois anos atrás do ponto de vista real. Então todo o esforço, toda a determinação do governador Robson, toda a atenção, toda a mobilização da equipe econômica é para que nós concentremos os nossos esforços para trazer essa folha dos servidores para dentro do mês trabalhado e então minimizar esses dias. Se você me pergunta, Gustavo, há a possibilidade de se fazer isso com curto prazo? Não há e nós temos que colocar nossas afirmações de forma absolutamente transparente como o governador nos recomenda, além do que da forma como eu gosto de atuar. O Rio Grande do Norte não sai por isso só. O governo sai se a economia do país crescer junto. Ó, M. Silva está aqui do ADCRIM perguntando se os salários dos políticos atrasam. Eu vou aqui responder no lugar do Gustavo Logueira. O do governador atrasa? Claro, nós estamos distribuídos naquelas faixas, quem tem o salário do secretário também. O secretário também? Também, o salário do secretário é 13 mil reais bruto e ele está recebendo no último mês também. Ó, tem muita gente mandando mensagem aqui. A nossa querida, do Jeep Branco que passou aqui na frente, Caio, a mãe Rúbia e a irmã Karina. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, Gustavo Nogueira, secretário de planejamento do governo do estado. Obrigada aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço a vocês, ao público, mas tenho certeza que nós estamos no caminho certo, com muita responsabilidade fiscal e torcendo pra que esse país volte ao rumo que a população dele merece. Obrigada pela entrevista. Obrigada.